Agora a gente vai para outra região que vive uma realidade diferente da que é vivenciada pela população do Vale do Jequitionha, onde a seca assola a região. Moradores da ilha do Rio Doce, no município de Caratinga, rejeitaram a água entregue a eles por um caminhão-pipa, a comunidade suspeita de contaminação. Há dois dias, moradores da ilha do Rio Doce estão sem o abastecimento de água feita por um caminhão-pipa. O fornecimento foi interrompido após suspeita de contaminação da água. Esta moradora conta que a desconfiança surgiu após constatarem partículas na água do caminhão. Um membro aqui da comunidade acompanhou eles até a Copasa. Chegando lá, ele detectou que tinha um líquido vermelhado no fundo do caminhão. Então o funcionário da Copasa falou, não posso abastecer o caminhão com esse líquido, que vai contaminar a água. Sugeriu que colocasse a água, lavasse o caminhão antes de abastecer. Colocou dois mil litros d'água, jogou, fez a lavagem e abasteceu e vieram. E mais não me passaram isso antes. Aí a comunidade pegou essa água. Na segunda-feira. Então eles fizeram, está fazendo o cadastro da comunidade, na hora de pegar uma ficha, essa ficha fica com o morador, na hora que vem tem que assinar como está pegando a água. Cada família aqui da ilha do Rio Doce, em Caratinga, recebe diariamente 50 litros de água que é trazido pelo caminhão pipa. Só que essa quantidade de água dá apenas para o básico, que é cozinhar, beber. Às vezes as pessoas não conseguem nem mesmo lavar as próprias roupas com essa água que é trazida pelo caminhão pipa. Eu vou conversar aqui com a moradora, a Eliane. Eliane, agora com essa situação do caminhão pipa, que não veio na terça, nessa quarta também. Então a situação desses 50 litros de água por dia que vocês recebem, ainda fica pior, né? Com certeza, porque com o abastecimento do caminhão, a gente tem a condição de estar economizando, né? Porque devido ao rompimento da barragem, a gente é obrigada a comprar água. E agora, com essa situação, a gente não confia no caminhão. Ele já veio uma vez, a gente não confiava, e agora, já logo no início desse abastecimento decretado, ele vem e não consegue abastecer a população. Então nós realmente estamos sofrendo muito. Enquanto a água do caminhão não chega, o jeito é comprar água mineral. O senhor Antônio conta que, em média, são quatro galões de água por semana, quantidade suficiente apenas para o básico. Eu faço só para não poder beber, né? Mas durante o mês a gente gasta muito, né, Geraldo? Tem bem gasto, né? A gente cozinha. A maioria das residências da ilha do Rio Doce possui poços artesianos. Mas desde o rompimento da barragem de Mariana, em 2015, os moradores desconfiam da qualidade da água para o consumo e banho. O senhor Geraldo, de 73 anos, conta que foi a água do local que agravou um machucado na perna. Ele relata que, por isso, foi proibido pelos médicos a utilizar a água do poço artesiano. Não pode, porque a água está infetada, entendeu? Aí, agora, eu estou usando água mineral, porque não tem como ser deslocado aqui para ir no lugar que tem uma água limpa para buscar. E água mineral para tudo? Aqui em casa, para beber, cozinhar, fazer café. Eu tomar banho, a mulher, mas o menino, tomar banho na água lá. Eu não tomo, entendeu? O senhor gasta quantos galões de água por semana? Eu gasto seis por semana. É uma média de um. Dá para um dia e um pouquinho do outro dia, entendeu? Então é seis por semana que eu gasto. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, o caminhão-pipa, que realiza o abastecimento, apresentou problemas mecânicos e está passando por manutenção. O abastecimento de água será reestabelecido a partir desta sexta-feira, dia 20.